Música Oh, mas que hack! Deu 2 capas de 1, por isso que eu não gosto de jogar o FIFI Música O que foi? A ver, agora te coni e jogava? O que foi? Ai, ai, eu tive que ir tomando! Socorro! As cabras, eu tenho que ir. Obrigado! O que é isso de novo? Mas isso quase vai vir na minha vida. Criança. Não sabe jogar. O que é isso de novo? O cara é muito burro também. Esse cara é muito burro. Dá um pouquinho isso. Mais um pobre. Um grito. Um grito. Um grito. Um grito.